E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade ao nosso detonado de Monster Hunter Rise Meus amigos, apareceu agora uma nova Urgente Quest, aparentemente, vamos conversar aqui pra ver de qual é Ora, olá Leps, surgiu uma missão urgente O Chamilius está causando problemas nas ruínas do templo Você precisará matá-lo Não é sempre que a velha Serp de Névoa dá as caras Talvez o Frenise tenha algo a ver com isso Você é capaz de superar essa fera, mas não se descuide ou pode acabar virando o jantar dela Leps, chegou a missão urgente Só pra te avisar, concluir essa missão, desbloqueia o Rank de Caçador 20 Ou seja, seu Rank de Caçador não vai aumentar mais até você completar essa missão O Alvão Dragão Ancião, Chamilius Conhecido por sua fantástica habilidade de desaparecer no ar Bem, na Neblina Tenha cuidado por aí e cuide da sua bolsa de itens Boa sorte Isso é um urgente Vamos aceitar então, Chamilius Ele vai ser a caça da vez Lembra aí que as nossas lives rolam na Twitch Quem quiser acompanhar, segue lá LepsTV Se quiser acompanhar meus outros canais, tem que ir na descrição Com o link dos canais e redes sociais Tem também aí o nosso Discord, beleza? Se você quiser apoiar o canal, uma forma é se tornando membro aqui do YouTube Ou sub lá no Twitch Uma forma de você estar apoiando esse trabalho e a continuidade do mesmo, beleza? Agradeço demais a todos aí que puderem dar uma moral Então é isso Sem mais delongas, bora pro fight Vamos ver, ele tá ali no Logo depois na Argacuga, né? Faz o seguinte, vamos pegar os Espiritpássaros aqui então Então aqui perto, acho que compensa Pega um pouquinho de defesa também, de certa forma Um pouquinho de ataque Já pego o Neve Soro ali também Ó, tem um Anjanak aqui nas redondezas Pegar essa defesa aqui também, né? Aqui ó Pronto Olha só o danado ele Ai Um, dois, três, quatro Passou pro primeiro nível Uh, fiz o contra Só que não pegou fisicamente, né? Mas se protegeu pelo menos Passamos o segundo nível Sai da reta Boa Cortar essa cauda Deixa ele brigar com o Nargacuga ali, né? Briga, hein? Briga, hein? Briga Com montado Oxi Um, dois, três Ah, o Nargacuga tá aqui também Boa Quase que passou batida, hein? Vai, vai Vai, vai, vai Vou dar uma punição nele. Sai da reta. Sai da reta. Passou o terceiro nível, boa. Correu bem na hora, gastei meu Hellbreaker, mas beleza. Garra de Chamilius, Kouro, Presa do Nagakuga. Vamos pegar o inseto de Trovão ali, né? Compensa. Na real... Compensa subir até aqui rapidinho. Já estamos perto mesmo. Fazer uma rota extra. Pronto. Pronto. Explose o sapo, vai. Um, dois, três, quatro. Boa. Cabeça. Boa. 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 Ae, mano. Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu de novo. Boa. na cabeça. Pegou. Hum, ia dar um counter ali na pata dele, mas... Essa doeu, hein? Vamos lá. Passou o terceiro nível. Boa. Um, dois. Um, dois. Caiu. Um, dois, três, quatro. Boa. Na cabeça, vai. Ih, cheio. Correu. Deu um. Deu um bom. Dano aqui agora, hein? Deixa eu ver aqui. Boa. Counter em cheio. Quase. Um, dois. Três. Subiu. Cuidado. Olha. Deu dois golpes seguidos. Sai da reta. Ah, não pegou, velho. Odeio quando isso acontece, mano. Meio roubado. Três, quatro. Três, quatro. Pegou. Caiu? Caiu não. O... Caramba, velho. quando o bicho fica nervoso se segura né mano ele tá quase morrendo oi 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 Eu acho que se eu pegar o Anjaná aqui agora, vai acabar a luta. Eu acho que com os golpes do Anjaná vai acabar. Foi mal, Chamilis. Ninguém mandou você. Caçar a briga. Falei. Tá aí nossa primeira luta contra Chamilis, que é o The Dragon legal, né, cara? Muito legal. Show de boletas. Foi mal. Se a casa for a briga com o Anjaná aí, pô, facilitou a vida, né? Apesar de que o próximo realmente... Uh, mas é sortudo, mano. Vai ser sortudo, velho. Tá aí nossa build. Ok, pessoal. Tá aí, pessoal. As skills ativas, você tem 1% de afinidade no momento, né? Reforço de ataque nível 4, reforço crítico máximo, exploração de raqueza 3, resistência veneno 3, afiação rápida 3, banha rápida 2. O que não vier pelas armaduras, você coloca de adorno. Basicamente, essa é a ideia. Dei sorte, hein? Pegando a gema dele na primeira. Você tá doido. Bota como decoração ali roupas, espinhos ou alguma coisa de Chamilis ali. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na armadura dele. Cadê? Essa aqui, ó. Mizuha. Olhos da mente nível 2. 1 de engaste. Balística 2. Aumentar o alcance na qual as munições flechas têm poder máximo. Boa. Tempo de esquiva 2. Muito boa essa peça aqui, hein? Inclusive, para a Long Sword também, né? Benção de Chamilis. Você ganha o poder dragão ancião Chamilis. Anula toda a pressão de vento. Prolonga a duração no efeito do seu veneno nos monstros. Anula a pressão menor. Interessante. Aumenta o dano de veneno nos monstros, né? Benção de Chamilis. Ataque de veneno. Ataque de veneno. Benção de Chamilis. Desempenho máximo. É, basicamente, acho que é uma build boa para você combar com uma build de veneno, né? Parece ser uma das melhores armaduras para você combar com uma build de veneno, pelo que eu estou vendo aqui. Show de bola, meus amigos. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí que você achou do dragão ancião Chamilis. Não esquece aí de se inscrever se você é novo por aqui. Avaliar o vídeo com likezinho ou dislike se não gostou também. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!